Oi amigas, olha eu aqui, Edinaldo Silva, muito bem, você é direcionado ou orientado pela Caixa ou pelo governo para não pegar fila nos bancos para fazer saque do auxílio, né? Mas a pior fila é essa aqui, Caixa tem, o auxílio caiu dia 2, desde o dia 2 até agora esse bonequinho não sai desse lugar, auxílio esmola, 48 horas, olha o bonequinho aí, já deu variz, trombose, o auxílio já não dá para nada, imagine o pessoal que fica na fila, da Caixa Econômica, da Lotergi, dos outros bancos, para receber, eu tenho que rir para não chorar pessoal, aí é o bendito auxílio, olha a fila aí, olha a fila, isso aí são os deputados, os senadores, é assim que eles funcionam, para ajudar a população no Brasil, o auxílio cai no dia 2 de agosto, você vai se separar dia 8, dia 10 do próximo mês, é brincadeira, um abraço do amigo Edinaldo Silva, se inscreva aí no canal pessoal, fui, fui!